Música Carlos Mendes agora aqui na Coronel Procopio, Góvis de Oliveira e Esquira com Inácio Bastos Afinal de contas, eu estou na Dair Motos Você quer comprar uma motocicleta? Então vem pra Dair Motos Quer vender a sua motocicleta? Vem pra cá também Porque a Dair Motos está comprando motocicletas, Eduardo, bom dia Bom dia, Fábio, exatamente, estamos comprando e queremos realizar o seu sonho Então não perca a oportunidade, venha pra cá, Fábio Vem pra cá, vem pra Dair Motos Olha só a primeira oferta Eu dei pra você aqui na Dair Motos, esta Honda Fan 150 cilindradas É uma Kombi Brake 2015, com partida elétrica, mais frego a disco por R$ 7.990 R$ 7.990,00, não dá pra perder a oportunidade Mais uma super oferta, Honda Biz 125 cilindradas Esta é com partida elétrica, o ano é 2010, tá maravilhosa Por R$ 4.790,00, só R$ 4.790,00 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp, entra em contato agora com a equipe de vendas do Adair Motos Mais uma super oferta, Honda XR 250 Tornado Esta é uma 2007, com apenas 27 mil quilômetros rodados Vale a pena vir conferir a moto por R$ 8.490,00 Só R$ 8.490,00 Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui no Adair Motos Um automóvel, olha só este Fiat Uno É 1.0, o ano dele é 2007 Quer ir para a sua garagem, é uma super oferta Por apenas R$ 9.999,00 Só R$ 9.999,00 É menos de R$ 10.000,00 Menos de R$ 10.000,00 Para você parar de andar a pé e andar num automóvel, Eduardo Exatamente, Fábio Estamos com essa promoção maravilhosa Então não perca a oportunidade Venha para cá e venha fazer o melhor negócio que é aqui na Adair Motos Vem para cá Afinal de contas, aqui você vai fazer o melhor negócio Tchau 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 Tchau